Salve galera ligada no Shug's Channel Tamo na área rapaziada, mais um vídeo pra vocês, é isso aí E hoje o que a gente tá trazendo pra galera? A gente vai filmar nosso dia pra vocês, nosso segundo dia de feriado Graças a Deus, feriadinho só tem 11 dias de feriado, coisa a pouco, podia ser mais né, na verdade Ficar mais um dia em casa aí seria bom né, não mentira, vamos trabalhar Meu primeiro feriado do ano gente Pior né, que quando a gente trabalhava na fábrica de doce lá não tinha velho Não sei se vocês sabem, mas quando é comida eles trabalham assim diretão o ano inteiro, não tem folga Então é isso galera, a gente tem algumas coisas pra fazer E hoje fez um solzinho, tá um pouco menos frio do que os outros dias Porque tá muito frio gente, vocês não tem noção Sorte que não leva né, então vamos com a gente, bora Partiu Que sol A gente tava resolvendo umas coisas e no fim acabou não filmando Mas agora a gente tá indo lá no Donk, a gente vai ver umas carteiras Vou mostrar pra vocês a situação da minha carteira A minha também tá velha E o Rodrigo fala pra eu não comprar outra carteira Não, eu falo que você não compra a carteira porque você não usa Por que que eu não uso? Porque de velha já basta você O que? Ele não me dá dinheiro Não, ela não usa dinheiro, aí ela quer ficar guardando dinheiro e não usa Não tem dinheiro pra deixar guardando, dando sopa assim Eu que trabalho, eu que não tenho dinheiro Se for pra deixar dinheiro guardado, eu deixo no banco, então é Vou mostrar pra vocês a situação que tá a minha carteira Vocês vão ter dó de mim Ó, essa é a coitada Quantos anos eu tenho essa carteira, Rô? Anos, eu ganhei de aniversário no... Ganhei de aniversário no setor que eu trabalhava lá em Izumo Gente, olha isso aqui Tá preso num fiozinho só Olha, olha isso Mostra pra galera o que tem dentro dessa carteira Eu vou mostrar, calma Olha que dó de mim Enguelado Aí aqui o que eu guardo? Cartão Aqui não tem nada? Não tem nada aqui Não tem nada aqui Aqui, ó O que mais tem aqui, ó O que que tem aí? Nada, ó Então pra casa que a carteira é nova, você não tem nada? Aí, olha aqui, olha aqui Rodrigo pegou minha última moedinha que tinha Que tinha quanto? Um Yen, quer dizer, um centavo Eu vou dar um dinheiro pra você deixar guardado aí Tá bom É que a situação não tava muito boa, né? Você sabe que a situação não tava muito boa aí Não tem como dar dinheiro aí Dá até vergonha de pegar os documentos na frente dos outros Com essa carteira véia aqui, ó Ó, o cabelão dele cortado, gente Olha só, olha, olha Hum, o chavoso, meia na canela Olha a criança feliz aqui que já achou Não, tem bagulhinho dentro Tem uns pirulitinhos dentro Esse tudo é pirulito? É, tem uns pirulitinhos dentro Achei que era igual o pirulito do Kiko mesmo E não é? É, ó Já me pensou você sair chupando Uma vez assim Mamãe Eu sei fazer a bochecha do Kiko Sabe? Mostra pra galera aí que tem um pouco de paz Tudo errado da máscara Olha isso Vou ensinar a vocês, gente Como faz a bochecha do Kiko Aí você puxa o ar e prende com a língua Assim, ó Mamãe 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 Vamos ver as carteiras, gente Para pagar mico Aí, ó Esse aqui é bonito, Patu Aí, ó Esse aqui, ó Nossa, feio Minha avó tem um desse Tá tocando música brasileira, gente Tão ouvindo? Mas a música eu nunca ouvi na minha vida Não sei se dá pra ouvir No vídeo No fim, eu não gostei de nenhuma carteira Vou ficar com a minha véia mesmo Isso é muito chato pra comprar as coisas, véi Eu fui lá e comprei a primeira que eu vi Você comprou uma vagabundinha Olha! Eu virei cafetão, né? Meu Deus Olha isso aqui Tem uma guia aqui O que é? Não posso esquecer aqui Minha foto Não, cartão do banco Achei que era minha foto Cadê minha foto? Faz tempo A foto de quando você tinha 10 anos de idade Só pra você Olha aí, ó Nossa, que veio Um real que não tá me trazendo sorte desse negócio aqui Olha isso aqui, ó Olha que coisa marrida ainda Olha o tamanho da cabeça Foi engraçado, mano? Não A gente tá indo ali agora no Starbucks Tomar um cafezinho Ah, tem que passar, né? Sempre, né? Tá frio Ó, gente Eu escolhi Eu acho que é esse aqui, ó O chocolate branco Só que ele é chá Chá e leite? Oi, carasso, irmão Olha só, gente 5 horas da tarde Já tá escuro desse jeito A gente veio aqui no usado Vamos dar uma olhadinha O que que tem por aqui A gente adora um usado, né? Adora, né? Tem gente que ainda fala Ai, vai usar roupa usada Eu uso Eu uso mesmo Eu que tô usando Eu vou usar mesmo O maluco é brabo Que bonito esse joguinho aqui De pratos Ai, dá até medo De pegar e quebrar Só essa bota que eu achei Só que ela é tamanho S Não sei que tamanho Que é em número Tem que provar Não, parece que tá bem conservadinha R$1.600 Só que tem mais 50% de som Olha essa que bonita Só que essa tá um pouquinho cara E também não é meu tamanho A grande Mas ela é bem pro inverno, ó Toda forrada por dentro Parece ser boa qualidade Esse coletinho aqui Achei bem baratinho Ele tá novinho, ó Tem toquinha Pena que eu comprei um E não usei até hoje Tem umas roupas bem baratinhas Aqui, ó Essa blusa Pra fechar até aqui em cima Só que agora que eu reparei Que tá faltando um botão aqui, ó Não sei se faz muita diferença Aquela outra bota Que eu tinha achado Não serviu Tentei provar Aí eu achei essa aqui, ó Bonitinha ela também Ó, tá baratinha Ela também tá novinha, ó Só que ela é curta Vou provar Ah, gente Serviu Ó, que bonitinha Gostei dela Serviu certinho Olha essa, gente Toda de pelinho Também tá baratinha, ó 550 Meu Deus do céu O que que é essa bota aqui Parece um pé de vaca E olha o valor Meu Deus Ah, eu tô passada Chocada Gente, deixa aí nos comentários Se eu compraria isso Estamos aqui no Daiso Rapidinho Pra comprar uma escova Que eu fui pentear o cabelo Na segunda-feira E minha escova quebrou no meio Eu fiquei uma semana Penteando o cabelo Com o dedo E com o pente fino Também tem pente desde os 10 anos de idade Pois é, gente Eu achei engraçado que no Japão É o meu pente Então, que as coisas não mudam As coisas são iguais Ó, é igualzinha a escova que eu já tinha Essa escova que eu tinha aqui, ó Que quebrou no meio Quebrou tipo aqui, assim, ó Aí não dava pra usar mais, né Joguei fora E eu achei engraçado, gente Que essa escova aqui Eu tinha essa escova Quando eu vim a primeira vez pro Japão Com 11 anos de idade Eu tinha uma escova dessa Gente, era essa escova E ainda existe As coisas aqui não mudam Tem tanta coisa que eu tinha Quando era pequena E eu olho, assim, e falo Caramba, eu tinha isso Foi muito legal Ô, amor Aqui foi Que bravesa, né, rapaz, então Que esse velho tá fazendo comigo Olha a cara desconfiada dele Vamos passear? Então vamos 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 passear, vamos Vamos, 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 vamos Então vamos Venha, venha, venha Corre, 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 corre Nossa Nossa Eu mexendo aqui nas compras O Tobi tá achando que é pra ele Ai, que pecadinho Você quer um bifinho, então? Não é pra você esse, meu amor É pente Você quer pentear o cabelo? Você quer pentear o cabelo? Então vem pentear o cabelo Não Meu Deus, você vai quebrar a perna desse jeito, Tobi Ô, mas Oxi Espera, né Devagar Nossa Senhora Que deselegante Ó, gente Vou mostrar pra vocês Que eu comprei aqui A botinha Ela tá novinha, ó A sola tá novinha Novinha, novinha Aí, no fim Eu acabei levando a blusa Tá faltando um botão Mas é só o último aqui, ó Se fosse, tipo Tá faltando aqui no meio Assim, aí Eu não levaria Mas como é bem aqui embaixo Eu achei que não tinha nada a ver Eu gostei da blusa Achei que ela vestiu bem E ela também tá nova A única coisa é que tá faltando um botão Por isso que eu gosto de ir no usado, gente Sempre acho coisa boa E barata Que se fosse pra comprar em loja mesmo Essas peças aqui Nossa Senhora É muito caro E eu compro mesmo Coisa no usado Não tô nem aí Eu tenho um monte de... Comprou mesmo Comprou mesmo Tenho um monte de roupa Nossa, principalmente casaco assim Bom, sabe? Bem grosso E super barato, gente E novinho É só você olhar bem assim Detalhe, né? Se não tem sujeira Furo, nada Sempre tem promoção E é essa Minhas comprinhas de hoje Gente, agora eu tô indo fazer Minhas unhinhas Né? Pra preparar pro começo do feriado E é uma moça que mora aqui No meu prédio mesmo Se você é de Toyohashi E quer fazer as unhas Gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui Beleza? Vai lá e marca com ela também Gente, olha minhas unhinhas novas E eu fiz esmaltação em gel Que é aquela lá que não sai Mas ela faz também esmaltação normal Ela faz o alongamento Pra quem quiser Agora cozinhas prontas Pleno feriado E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vloginho pra vocês Se você gostou, já sabe Deixa aquele like maroto aí pra nós Se inscreve no canal Se você tá chegando agora, né? E siga-nos nas nossas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu E é nóis Fui Tchau 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 Tchau